Saia rodando por aí Fazer enfeitiçando corações Arrebatando os sentidos desnormais Todos se juntam numa só tensão Oh, que sensação Oh, que sensação Oh, que sensação Mulher brasileira faceira A tarde inteira derramando ilusões A tarde inteira derramando ilusões Arrepiando os cabelos dos traseútes Todos se juntam num só olhar Oh, que bonito Oh, que bonito Oh, que bonito Saia rodando por aí Fique sonhando pra sentir A mulher brasileira brejeira Parceira enfeitiçando corações Parceira enfeitiçando corações Arrepiando os cabelos dos traseútes Todos se juntam num só olhar Oh, que bonito 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 Oh, que bonito